Me desculpa a sinceridade, mas trocar de gestor de tráfego não vai resolver o seu problema de gerar contatos qualificados. O maior problema hoje em dia para ter contatos bons de pessoas que querem o seu trabalho e podem pagar para isso não está no tráfego, no anúncio, no público secreto. A maior diferença está na sua estratégia, mas principalmente em cada uma das pecinhas. Se você não tem um mecanismo nem entre o anúncio e o contato que qualifica essa pessoa, você vai trocar de profissional quantas vezes você quiser e não vai adiantar. Então comece a pensar primeiro como que falta essa estratégia, como que você vai colocar, mas principalmente quais informações são importantes para que o seu contato saiba antes dele chegar no seu contato do WhatsApp. Se você conseguir mandar isso para eles antes, seus contatos serão muito mais qualificados.